Fala galera, beleza? Aqui quem falou é o Matheus do canal O Pensador E bom galera Hoje Estou aqui para ensinar vocês A Baixar mods De aplicativo Aplicativos que são pagos Da Google Play Qualquer aplicativo eu vou estar ensinando vocês a baixarem Eu vou estar deixando também aí na descrição Minhas redes sociais Se inscreve no canal Deixe seu like Ajuda muito aqui na divulgação Tá ligado? Então galera Primeiramente Vocês vão aqui Abrir o Google Chrome Pesquisar Zip Shared Vou estar deixando aí na descrição O link O site para vocês que estão baixando Então Abriu essa parte aqui Vocês cliquem aqui Aperta Qualquer coisa que vocês quiser Facebook Sempre quando eu vou baixar Escreve o nome do aplicativo E bota mod Que aí vai aparecer todos os aplicativos modificados Facebook Mod APK Ou então só mod Aqui ó Aqui ó Apertou Search Só esperar Aguardar que tá carregando Olha lá ó Vocês vão descendo aqui ó Facebook integrado Aqui Vocês acham vários negócios Ó Vou ensinar vocês aqui Para ver que não é mentira Ó Youtube Mod Não tem erro Clicou ali Só vim aqui ó Então botar só o nome do aplicativo Ó Vou botar aqui ó WhatsApp Mod WhatsApp Mod Ó O WhatsApp Plus Clicou Espera Carregar Download No Vocês vão clicar aqui Download Ó Clicou em download Vai abrir uma pasta Assim que abrir você volta E aperta Nessa Nesse OK Aqui Apertou OK Vocês puxam Vai na configuração Vocês vêm Segurança E fontes desconhecidas Fazendo download Download concluído Vocês vão no arquivo Aplicativo Aplicativo Olha lá WhatsApp Plus Aí vocês podem aproveitar A vontade Não tem erro Mas pra isso Vocês não podem ter Em um WhatsApp Tem que ser só isso Se você estiver usando Se você estiver usando Só o WhatsApp Aqui normal Apaguem E instale Porque tem muitas funções E é bem legal Valeu galera É isso Só isso mesmo Se inscreve no canal Deixe seu like Comente aí o que vocês querem Estarei respondendo tudo aí E é isso Falou galera Beleza Valeu Tchau